E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Sábado Gamer E hoje galera, eu vou trazer um vídeo aqui meio diferente pra vocês, beleza? Hoje eu vou trazer, é, como é que se chama mesmo? Blocks Fruits E vamos jogar com piratas aqui, vamos jogar com piratas, né? Porque um piratão de One Piece é a melhor coisa, né gente? Eu vou ser logo o Luffy, mano, eu vou ser o Luffy Mano, o Luffy, o Luffy só lá todo mundo, é o protagonista Mas não quero ser o Zoro não, mano, o Zoro é um espanachim Olha que min skin, gente, eu tô jogando Roblox pela primeira vez na minha vida, tá? Eu não sei jogar Roblox, eu não sei Vamos ver aqui o que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer, gente? Vamos ver aqui o que eu tenho que fazer? É, o que é isso aqui? Vamos aqui ver o que é isso aqui, né gente? Vamos ver o que é isso aqui? É, clique para interagir É, bem-vindo ao menu É, can, beused, story, não sei o que tá escrito ali Eu não sei ler inglês, eu não sei Wellcome, eu sei que é bem-vindo, só não sei o que é isso Continuar Inventário Tá Tá bom Tá bom, sai de... Como é que sai do inventário? É menu? Não Como é que sai do inventário, gente? Ah, saí Ai, meu Deus do céu Tá, gente, deixa eu configurar um negócio aqui Que eu acho que dá pra mim configurar alguma coisa Porque não deve ser só isso aqui, né? É tela cheia Vamos deixar ligado É... Gráficos, modo automático Vamos deixar no gráfico bom Vamos deixar no gráfico bom aqui Modo profiler Câmera invertida Ligado Não, desligado Melhor Micro Profiler Que que é isso? Não sei não Não quero nem ligar É, modo de gráfico Deixa eu ver aqui, gente É, modo câmera a seguir É denunciar É, tá bom Tá É, beleza Tá certo Vamos É, welcome Nevermind É, gente Só vamos fazer isso aqui, né? Ô, meu Deus Bora, 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 bora Bora andar aqui, ó Ô, gente Eu sei que o meu irmão tá gritando E os cachorros tão latindo Mas fazer o que, né? Se tu tem uma família que é seu youtuber Aí tu tá lascado, gente Se tá lascado, porque é difícil, tá? É difícil E caso você queira ver os últimos vídeos aí do canal Tá aí em cima nos cards, beleza, gente? Aí, nos cards aí em cima tem as nossas séries As nossas coisas, beleza? Se vocês gostam de Booms, TD6, gameplays Tem tudo aqui no canal Sábado Gamer, beleza? Vamos ver o que tem aqui Zona, segura, profiler, missão É, Perler, selectors, bandidos Bandidos Vamos pegar os bandidos aqui, ó Beleza, level Opa Vou ganhar 350 de grana Beleza, beleza, beleza Beleza, vamos derrotar os bandidão aqui, ó Esse aqui é um bandido? Tu é um bandido, cara? Ô, cara Tu é um bandido? É bandido Ele é um bandido Ele tá lascado Eu vou te dar Eu vou te dar porrada Eu vou te dar porrada Eu vou te dar porrada Ai, meu Deus Como é que bate? Como é que bate, gente? Pera, deixa eu ver aqui, ó Ai, meu Deus Para Ai, caramba Beleza, beleza É como é que bate, gente? É esquive Ah, é assim que se bate Beleza Toma 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 Beleza, gente É assim que se jogou esse jogo aqui? Não sei não, gente Eu nunca joguei esse jogo Esse barulho aí da tela Foi porque eu estava clicando na tela muito rápido e forte Continue com o vídeo agora Vai vim, vai vim Você vai vim Eu sei lutar Karate, hein Ó, ó, ó o Karate, ó o Karate, ó, ó Eu sou Karateka, mano Sou Karateka Bora, 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 bora Só bora Sou Karateka, mano Sou Karateka Tu nem vem, tu nem vem Ó, cai mesmo Cai no chão E morre, morre, cara Morre, morre Eita, nós Para, para Toma Toma O que que tá acontecendo, gente? Eu nem sei O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, meu Deus? Ô, ô Ai, caramba Ô, gente Eu não sei jogar Roblox, não Eu nunca joguei esse aqui, não, gente Eu sei que pra vocês E vocês devem falar Que burro, mano Não sabe jogar Roblox O jogo mais fácil do mundo Eu não sei, gente Eu não sei O único jogo que eu já joguei Foi um Boxing Simulator Esse daqui É Blox Fruit Nunca joguei Eu nem sei o que eu tô fazendo Aqui, gente Ó lá Ó lá os bichão Ah não, gente Ah não É 40 de experiência Ganhei isso aqui Não sei nem o que que eu tô ganhando direito Bora, bora continuar Bora continuar aqui, ó Bora continuar Bora continuar aqui, ó Ó, ó, ó Eu tô matando o bicho mais rapidão Aqui, ó Oxi 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 Ô, mano Tu tá bem? Tu tá bem? Ai, caramba Olha a minha vida Pelo amor de Deus Ó, gente Eu não tô conseguindo não Deixa eu ver aqui Que dá pra me fazer Missão É, beleza Bandidos É Eu tenho que Decapitar 5 bandidos Ah, mano Sai daqui Não quero Decapitar bandido nenhum Não Vamos andar um pouco pelo mapa aqui, ó Que eu nem sei o que eu tô fazendo Bora ir andar aqui, ó Menu Vamos clicar no menu É, estatísticas Dá pra me upar estatísticas Olha Bora upar defesa Bora upar Deixa eu ver aqui É, fruta blocks Vamos upar isso aqui, né Bora upar isso aqui Que isso aqui é bom, né Deve ser bom Eu acho, né Eu acho, gente Deve ser bom, né É corpo a corpo Bora Não dá pra upar mais? Ah Seu vagabundo Ah, tá bom, tá bom Bora Bora derrotar esses bandidão aqui, ó Ó, bandidão Aliados Aliados Loja Fechar Bora Só bora Só bora Vem Vem na porrada, mano Vem na porrada que eu não arrego pra tu não, hein Eu tô só te avisando Não arrego pra tu não Eu não tô arregando pra tu não Toma, 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 toma Eita, nós Ô, gente É o dano que eu tô dando Meu Deus Nossa Tô ganhando bastante coisa, hein Tô ganhando bastante coisa aqui Bora continuar Bora continuar Bora continuar Agora tu vai levar, bandido Toma, bandido Toma, bandidão Toma, bandidão Cadê você? Ai, meu Deus Esquivar 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 Beleza, beleza Beleza Bora, bora, bora Mata esse cara Mata esse cara Mata esse cara Mata esse cara Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, caramba Ô, gente Ai, caramba Ô, meu Deus Eu pensei que esse jogo ia ser mais legal Eu pensei que eu ia jogar que nem um mestre Eu pensei que eu ia sobreviver Mas não Não Eu não sei jogar, gente Eu não sei nem jogar Eu não sei nem o que eu tô fazendo Ai, caramba Pelo amor de Deus Né, gente Pelo amor Eu tô jogando bem demais Certeza E vocês tão me concordando comigo Ó lá Ó lá Ó lá Beleza Morre 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 Tu vai levar só porradão Só porradão Porradão Só porradão Toma, toma, toma Toma Porque só eu tô levando dano, fi Ai, meu Deus Corre, corre, fiote Corre, fiote É só pinote Corre no pinote Beleza Vai, vai Ai, ai, ai Boa, boa, boa Beleza Vai Vai Eu nem sei o que eu tô fazendo, meu fi O que eu tô fazendo Olha, olha Vamos vir aqui pra ver o que tem aqui pra fazer Vamos vir aqui É Luxury Boat Beleza É barco Beleza, né, fi Lancha grátis Vamos comprar uma lanchinha, né Cadê sua lancha Ô, mano Lancha grátis Holdout Game Pass É Eu tenho que ter Game Pass Eu tenho que comprar com mil Ah, mano, eu não tenho Ô, meu Deus Ô Ah, então eu vou nadando Vou nadando aqui, ó É só ir até lá, né Beleza Beleza, fi Beleza, só ir Só ir Bora, fi Bora, fi Já tô aqui perto É Logtail, né Eu já tô perto de Logtail Logtail Onde o Gold Raja foi morto Bora, mano Bora, 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 fi Bora Aqui é One Piece, né, fi Eu acho que eu sou É de One Piece mesmo Só não sei se eu tenho certeza Só sei que é One Piece mesmo Bora One Piece aqui, ó Cadê o Luffy? Cadê o Luffy, mano? Cadê o Luffy? É Boat Quem é tu? Quem é tu? Seu palmo Tá, zoeira Zoeira, zoeira Slope O que que é isso? Não sei Também não quero nem saber Tchau Bora, 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 bora Tem um baúzão aqui Vamos ver o que eu faço com ele Ganhei 300 de moeda Boa Agora bora pular Bora, 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 bora Bora, gente Eu não sei o que eu tô fazendo na vida Não sei, não sei, não sei Ai, meu Deus Pula de novo Pula de novo Tá, tá, tá Eu já sei que esse vídeo aqui tá sendo uma bosta Mas tá bom, gente Bora, bora continuar Olha, na próxima eu vou tentar trazer um Boxing Simulator Que eu acho que vocês vão gostar, né, gente Olha, vai começar a sair só um vídeo de novo Tal dia Porque aquilo era uma maratona Uma maratona de dois vídeos por dia Sabe por quê? Era porque a gente tava querendo Bater a meta de 100 inscritos E a gente bateu E por isso que eu trouxe uma maratoninha pra vocês E, gente, olha Eu acho que O vídeo já tá ficando bem grandinho, né Pra mim tá ficando grandinho Pra mim, pra mim É, bora, bora, bora continuar aqui Bora continuar, bora só pegar mais um baúzão Se eu achar um baúzão Bora achar um baúzão Um baúzãozão Cadê? 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 Ô, Calica Vem cá, Calica Ô, Calica Tá, zoeira, zoeira, zoeira Vai, bora, bora, bora Bora, bora, bora E, gente, caso vocês queiram me ajudar aí, ó Já vai clicando no gostei Se inscrever no canal, né Pra... Oxi, oxi E aí, mano? E aí, mano? De boa? De boa, mano? Ô, de boa? Ô, Draken Ô, Draken Ô, ô, ô Beleza Beleza Ô, Draken Draken Morre É, teu ar Não sei É, beleza Bora continuar Não sei nem o que eu tô fazendo O que que eu tô fazendo, mano? O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? É Clica pra interagir Eita Eita, bucemba Lancha grátis Que que é isso, gente? Oxi Olha, como eu sou loucão Eu vou pra cima Não sei nem o que isso aqui faz Se Mas o que que é isso? Pelo amor de Deus Ô, gente Sério Sério Pera Eu vou um pouco mais longe O que que é isso? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Bora, bora Ô, não rouba meu bote, não Ô, fi Não rouba meu bote, não Ô, fi Não rouba meu bote, não, fi Ah, não, fi Ó lá, ó lá Ô, gente Do céu Vocês viram aquilo? Bora continuar aqui, ó Bora continuar Bora quebrar esse botezão Aqui, ó Bora quebrar Bora quebrar Beleza Beleza Bora continuar aqui, ó Bora continuar, fi Beleza, fi Que que isso aqui faz, fi? Bora, bora, fi Ai, caramba Ô, ô Não me bate não, macaco Ô, macaquinho Macaquinho De boa, macaco Tá Morre, morre, morre Tu vai morrer, macaco Tu vai morrer Ai, meu Deus Ai, meu Deus Putz, merda Morri Eu não morri não, né? Ah, não Ah, não, gente Ô, meu Deus Perdi aqui Mas tá bom Ô, gente Eu acho que já vou acabando o vídeo por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já vai deixando teu like Se inscrever no canal aí Eu já vou acabar o vídeo por aqui, beleza? Falou Próximo vídeo Anime Fighters Anime Fighters E aí